O Gabi vai chegando, por ali então, vamos ver quem vai ficar com esse heralto, pode rolar a primeira luta da partida, momento de tensão, agora tem essa equipe, já deixa a caixa o loop, e o heralto é feito pela equipe da CNB, o Thay chega, pode pra ali, atornoado por enquanto, o Yupp já foi eliminado, cai também o Thay, o Visdom é o próximo, ó, eliminado, Takeshi apoiando bastante, o Sol também vai cair, vai cair num de cada lado, double kill do Matsukaze! A CNB pra cima do alvo, pode ser problemático, o Hakim foi pego, o loop foi pra cima, já deixou a caixa, eliminado, kill, o Speed do Matsukaze, o Visdom também fica pra trás e cai junto com o Hakim, tá ele tirando mais suzão, é o que tem que ser feito, o Visdom agora foi visto por ali, o Hakim também tá aqui, o loop, ele pode buscar agora, encaixar uma sentença pra cima do Hakim, ele vai buscando, e agora sim, atornoado, mas olha, não pega, mas acaba sendo eliminado o Hakim, o Visdom saindo com pouquíssima vida, sendo perseguido pelo Thay, o Amp chega pra jogar esse companheiro de equipe, o Sol também flanqueando, o loop agora vai voltando, né, vamos ver se eles vão conseguir buscar, devolver essa eliminação, mas nada, mais uma vez o Hakim é pego, eliminado, e a CNB não faz nada a respeito, Lunassi. Zinho, né, que a gente fala pro Visdom, mas, é, meio que pagou o pato, olha o Iamp, Lunassi, foi pego agora, atordoado, e tá dentro do cataclisma, tenta sair, não consegue, foi postado, e Iamp eliminado, a Pain vai executando muito bem, o melhor da sua composição. É, a Pain tem essa possibilidade, olha só, hum, Visdom foi pego, e vai ficando pra trás, é difícil, é complicado, ele fica lá no meio de cinco jogadores, eliminado pelo Matsukaze. Ainda quem domina a visão é a equipe da Pain Game, olha o PBO agora, o PBO agora, flash agressivo ali pra cima do Matsukaze, tenta a neutralização, mas acaba ficando complicado pra CNB, quem foi pego agora foi o PBO, vamos ver se ele vai ser eliminado, é o que acontece, o Amp fica, Barutai, killing sprint pra ele, vai ser com pouca vida, mas ainda vivo, flash utilizado aqui do Hakim, flash utilizado. A Pain continua pressionando, a CNB simplesmente tá assistindo, tem que tomar uma ação de cuidado com o controle de grupo, iniciação agora do Iamp. O Iamp assim, agora pega, dentro do cataclisma, o timer foi pego pra sentença, é isso que acontece, é o suicídio, ele entra no cataclisma e ele morre na sequência, é muito dano em cima dele, olha o Visdom também com pouca vida, agora o Hakim teve que utilizar, purificar pra sair da sentença do loop. O Visdom agora acaba sendo pego, deixou a caixa, tem uma iniciação, mas vamos ver, Visdom ainda com vida, pode ser uma bela oportunidade de novo pra equipe da CNB, tem uma dano em nenhum ali pra salvar a vida do Tai. Por enquanto, atordoado agora o Sol, vamos ver, tem ali o Turismo sendo utilizado, flash com sentença, pegaram justamente o Pebeolo, nasce, linda jogada do loop, era tudo que a Pain precisava. Double kill do Tino, também agora, mais uma vez, o Iamp foi pego, atordoado, pode ser eliminado, olha o Visdom entra, acaba sendo eliminado, Iamp com cataclisma também cai. Double kill do Matsukaze, o Sol vai apanhando, tem que voltar pra base, agora não tem como mais, Lunassi, a Pain Game já vai levando as torres de Nexus, é 5 contra 2, não tem como defender. E a Pain Game vai abrindo, 1x0 em cima da CNB. Começo, e pode rolar um dive por ali, Lunassi, vai chegando o time, já tem agora o teammate do Matsukaze levantado, vou dar, foi! First, Blood, fica pro Matsukaze, fica pra Pain Game! Cabas no Net Game, é que você fica pra trás, olha. Tem a templa do estilo ali, do Visdom, mas não foi suficiente pra garantir a sua vida, o Matsukaze vai apanhando o Bastille agora, até ele é pós-cancelado, mas chega o Iamp, o loop tá com pouca vida. Vamos ver agora, erra, um golaço do Iamp, acabou dando muito ruim, chega o time pra garantir. Mais um abate pra Ken Game, garante duas eliminações, 3x0 pra Pain, Lunassi! Pain ainda tão com certiços de vocador e conseguem se reposicionar sem problema nenhum, olha o Iamp agora. Pegou ali, mas tava o Iamp, nossa! Foi burstado por ali, o Visdom sem chance nenhuma de defesa, tava beitando o Tinoz por ali, mas acabou pagando muito caro por isso, Lunassi. Então eles tão conseguindo esse garante, mas olha aí, foi eu falar e o Visdom acaba caindo no pick-off, Killing Spring no Tinoz. Tirou seu pego e teve agora a iniciação por parte da equipe da CNB, o Matsukaze foi o alvo, mas o Iamp acabou perdendo muito com isso, ainda com vida. Vamos ver agora, garantir a eliminação pra cima do time, cai o Iamp também por parte da CNB. A Pain continua na perseguição, o Gara bateu bastante na torre também, o Sodevore vai fazer na linha de frente, o Visdom conseguiu a tordua ali, dois jogadores, mas vantagem pra Pain que garante dois abates e a Tier 2 a rota do meio. Primeiro jogo de Shen agora com o Galho, conseguindo encaixar muito bem, nossa senhora! O Warne já entra com tudo pra cima, fazendo de frente, mas olha esse dano na Pain Game, já caiu dois jogadores, três, quatro, Double Kill do Tinoz, Double Kill do Matsukaze, esse para a Pain Game, Lunassi, não tem como! A Pain Game abre 2 a 0 em cima da CNB de forma limpa, clara, incontestável, vitória da Pain Game! Vitória da Pain Game, um jogo comandado por eles desde o início.